Quando um homem está sozinho no seu monte Lá no meio da natureza Escutando a água a cair na ponte É dono de uma riqueza Ai que saudade esqueci-me de outrora Quando a vida me obrigou A deixar o meu montinho ir embora O meu coração chorou Já não ouço os passelinhos Já não me sento ao vareiro Já não vejo os meus pinhos Já não vou domingo à feira Só não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não me o consegue enviar O meu montinho é frio Apaguei o candeeiro Chei a porta Disse adeus ao cão-pastor Pus a manta ao ombro e fui pela estrada torta Procurar vida melhor Já corri o mundo inteiro a trabalhar Para ganhar o meu pão Esqueço sempre quando mudo de lugar Só meu montinho é que não Já não ouço os passelinhos Já não me sento ao vareiro Já não vejo os meus pinhos Já não vou domingo à feira Não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não me o consegue enviar O meu montinho é frio O meu montinho é frio O meu montinho é frio Já não me sento ao vareiro Já não vejo os meus pinhos Já não vejo os meus pinhos Já não vou domingo à feira Não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não me o consegue enviar O meu montinho é frio Já não ouço os passelinhos Já não me sento à lareira, já não bebo os meus filhos Já não vou domingo à feira, não vejo o meu cantar Porque está dentro de mim Não me o consegue tirar O meu montinho é esse O meu montinho é esse